Parece até que eu te conheço Um grande amor Você parece comigo, você tem meu jeito Na verdade você sabe como eu sou Você acredita no que faço, nas coisas que digo Você tem meu gosto, faz as minhas vontades Satisfaz os meus desejos e me encanta com seus beijos Amor, você me traz felicidade Não preciso mais de nada, eu já tenho você Tenho amor que eu preciso pra poder sobreviver Não preciso mais de nada, só você me satisfaz Nosso amor é tão bonito e te amar é bom demais Não preciso mais de nada, eu já tenho você Tenho amor que eu preciso pra poder sobreviver Não preciso mais de nada, só você me satisfaz Nosso amor é tão bonito e te amar é bom demais Você acredita no que faço, nas coisas que digo Você tem meu gosto, faz as minhas vontades Satisfaz os meus desejos e me encanta com seus beijos Amor, você me traz felicidade Amor, você me traz felicidade Não preciso mais de nada, eu já tenho você Tenho amor que eu preciso pra poder sobreviver Não preciso mais de nada, só você me satisfaz Nosso amor é tão bonito e te amar é bom demais Não preciso mais de nada, eu já tenho você Tenho amor que eu preciso pra poder sobreviver Não preciso mais de nada